E aí, donas e donos de gatos, tudo bem? Aqui é do site PaixãoPorGatos.com e esse é o Minuto do Gato, onde damos dicas rápidas e úteis sobre gatinhos para você que tem pouco tempo. Hoje eu quero falar sobre um assunto que muita gente pediu, que é como adestrar o seu gatinho. Mas antes, eu queria dar um alerta para você. A gente sempre fala muito por aqui sobre a importância da alimentação certa na saúde do seu gatinho. Mas em uma pesquisa recente que a gente fez, eu descobri que muita gente ainda não tem noção dos perigos a que está expondo seu bichano, dando a alimentação errada. E isso inclui algumas marcas de ração. E com isso, você, sem querer, pode estar envenenando o seu gato. Para se informar mais sobre o assunto, eu vou deixar um link aqui embaixo com o vídeo na descrição, ok? Agora, sem mais delongas, vamos ao assunto do vídeo. A primeira pergunta que a gente deve se fazer é quando eu posso começar a adestrar o meu gato? Os gatos conseguem aprender de maneira mais fácil quando eles são filhotes. Não que quando eles são adultos eles não vão aprender nada, mas o período ideal é durante a infância. Mas, novamente, frisando, eles ainda conseguem aprender depois de adultos. Mas não pense que o adestramento vai ser uma tarefa muito difícil, afinal, o momento do adestramento vai ser um período que você vai ficar mais próximo do seu gato. E você pode apostar, ele vai adorar essa proposta. Ah, uma regra de ouro é sempre tenha petisco junto com você. E, de preferência, os petiscos favoritos dele. Porque a recompensa vai ser um estímulo positivo. E se for algo que ele gosta, melhor ainda. Além dos petiscos, algo fundamental para o adestramento é usar palavras positivas. Então, vamos à primeira regra. Ensine um comando por vez quando for adestrar o seu gato. Vamos supor que você queira ensinar o comando Vem ou o comando Fica. Esse comando pode ser aprendido no momento das refeições. Assim, o comando vai ser repetitivo e será mais fácil do seu gato aprender. Quando ele aprender, aí sim você pode iniciar um outro comando. A segunda regra é diminua o espaço do gato durante o adestramento. Se a sua casa ou seu apartamento for muito grande e você quer iniciar a sessão do adestramento para o seu gato, escolha um ambiente pequeno para ficar junto com ele nesses minutos. Assim, ele não se distrai com as coisas ao redor. Dessa maneira, também fica fácil de ensinar o comando Vem. Até mesmo com o petisco favorito dele. A terceira regra é sempre recompense o seu gato ao adestrá-lo. Novamente, na hora de adestrar os gatos, a recompensa vai ser sempre um estímulo positivo. E com ela, o felino vai ter mais facilidade para aprender. E até mesmo os seus comandos serão mais convincentes. Eu vou deixar aqui embaixo um link com uma matéria completa sobre esse mesmo assunto do vídeo, caso você queira se aprofundar e saber mais detalhes sobre o tema. Caso tenha gostado do vídeo, dê o seu curtir aqui embaixo, assine o nosso canal e compartilhe para ajudar a informar o máximo de donos de gatos e ajudar a espalhar esse amor para os nossos amigos peludos. Um abraço!